Olá pessoal, imagina a seguinte situação, você teve aquela ideia do aplicativo milionário que vai mudar a vida das pessoas e claro, mudar a sua também. O que você quer então? Chegar logo em casa para começar a fazer esse seu aplicativo. E você percebe que para poder fazer esse aplicativo, você precisa de um back-end nas APIs para poder executar esse seu projeto inovador. Bom, você começa então fazendo uma busca lá, como construir um back-end para o bio, para o web, não é isso? E claro, acaba encontrando milhões de resultados. E te deixa até confuso, por onde eu vou começar, que tipo de tecnologia eu vou utilizar, e aí pode até atrasar a sua ideia, o seu grande projeto. Bom, para isso eu vou falar um pouquinho hoje do Google Cloud Endpoints. Uma forma muito simples, onde você tem a partir de um back-end só, de uma API, gerar clientes para iOS, Android e também para a web. Bom, por que ele é muito fácil? Você vai pegar uma classe, que é a sua classe do seu serviço que você quer expor, vai fazer algumas anotações, tanto na classe como no método, e aí vai gerar as bibliotecas clientes, como eu já falei, para iOS, Android e também para a web. E aí você vai começar a desenvolver a sua ideia, começar a evoluir, e claro, vai melhorar bastante coisa. Bom, você pode estar pensando, como eu vou então atualizar isso? Não tem problema, é bem tranquilo também. Você vai lá, muda o que precisa no método A, coloca um retorno novo, e então gera uma nova biblioteca, para essa versão que você acabou de criar. Tá, tudo bem, mas como eu vou fazer então, para que isso seja distribuído da melhor maneira possível? Não tem problema, você vai ter as duas versões acontecendo em paralelo, e aí com os novos clientes usando essa segunda versão, você pode migrar os clientes da versão 1, aos poucos, para a versão 2. Com isso, em pouco tempo, você já pode deprecar totalmente a versão 1, e ter só a segunda versão, tranquilo, de forma bem, não sendo traumática para ninguém. Por que isso é possível? Porque, pessoal, a gente está usando a infraestrutura do Google App Engine. Dessa forma, você tem todos os benefícios da nossa plataforma App Engine, que é um integrante de toda a plataforma cloud do Google, que tem diversos outros produtos que você pode também integrar com o seu back-end. Bom, mas uma vantagem muito legal é a parte de escala. Quando você começa lá com uma instância, com o que você precisa, e aí conforme você vai aumentando a demanda, aumenta as instâncias, e quando você não precisa mais, as instâncias são removidas. Dessa maneira, você só paga exatamente o que você precisa usar. Você não precisa ficar se preocupando com requisições, como tratar, como escalar, não. O App Engine vai tratar isso para você. Bom, e além disso, um bônus de usar o Google Cloud Endpoints, você tem um API Explorer, um dashboard muito legal, onde você pode entrar na sua API, ver como são os métodos, o que eles retornam, fazer testes, gerar documentação, enfim. Uma ferramenta muito poderosa para você poder explorar melhor essa sua API que você acabou de construir. Bom, e além disso também, pessoal, você tem um dashboard onde você pode saber como está essa sua API, como está a performance, ver latência, consumo de dados, storage e tudo mais. E claro, se você quiser ir mais a fundo, saber o que está acontecendo especificamente em um certo ponto, você pode usar os logs da sua aplicação, sem dúvida nenhuma. Mas aí, pessoal, a gente está falando do que um desenvolvedor quer, o que você, como criador desse back-end, quer. E os usuários que estão usando esse seu cliente querem. Primeira coisa, velocidade. Não quero um aplicativo em que eu entre com uma tela branca, aquele spinner girando para sempre. Não, eu quero uma coisa em que eu entre e já tenha acesso aos dados de forma bem direta e dinâmica. E claro, isso tem muito a ver também com o consumo efetivo de bateria e de rede. O legal do Cloud Endpoints é que ele usa uma compactação na API. Então, dessa forma, já tem uma melhoria na comunicação e, claro, consome menos bateria do seu aplicativo no seu telefone. Bom, pessoal, e também, claro, que é muito importante a parte de segurança. O Google Cloud Endpoints já roda em cima de HTTPS, ou seja, já está encriptada essa transmissão de dados. E além disso, você pode usar também o ALF2. E aí, prover uma autenticação segura e confiável para o seu usuário. Então, foram esses os principais pontos aí do Google Cloud Endpoints. Lembrando que com uma API só, você gera clientes, tanto para iOS, Android e Web, de forma bem simples, pessoal. E se aquele seu browser ainda está aberto, pesquise agora, então, por Google Cloud Endpoints. Você vai achar uma documentação bem legal. Ou então, veja aí nossos tutoriais e também a página oficial dessa tecnologia. E depois? Bom, depois, entre também em cloud.com.com e verifique mais possibilidades de integração que você pode aumentar ainda mais a performance dessa sua nova ideia milionária. Tá bom, pessoal? Boa API para vocês!